Alguém! Alguém! Parece que você tem uma vida. Onde você está? Onde você está? O que é isso? Eu uso na minha carteira de contadora para respeitar Onde está a bolsa desse puto? Lá em cima será? Acaso esse animal não é? Aqui eu lutei A garrafa Onde está a bolsa desse cara? Isso aqui será? Não Para mim parece que está aqui em cima Não, está aqui, está longe Olha aqui, bolsa do barco Eu estou em cima do bagulho Não é aqui? Tem um alçapão de madeira Que eu não desci também Cadê esse alçapão? Não, eu salvei ele Mas ele vazou depois que eu salvei Ele falou que estava indo para... Como é que é o nome do lugar? Sombra Eterna? Underrealm Eu acho Acho que é aqui Moça com pólvora de fumaça Underdark É isso Pé de vento Quando um portador faz uma disparada Uma ação similar em combate Ganha três cargas elétricas Preparo físico mais um Pô, eu gosto de coisas elétricas Não vou mentir, vocês me conhecem Eu adoro ele ter um pisante Ombra Eterna Ombra Eterna Vou falar em Eterna Eu esqueci de novo de... E assistir mais do desenho do Rayman lá Terminando esse final de semana Vamos por baixo aqui agora Um pouquinho pra cá Eu matei até o dragãozão de Lameg Acho que é o boss final da campanha principal Não sei se é da score Foi até aí Aí dei uma pausa pra poder jogar outras coisas Depois eu volto a jogar o monster Ten Tome o fogo Ah Tome Não Tome Ano Boa eu não vou ver essa galera, depois eu volto aí É o recém-nascido é esse mesmo, é um dragão azul que fica explodindo toda hora É normal eu estar jogando o Baldur's Gate e me dar vontade de jogar o Baldur's Gate e vice-versa. Opa! Vou dar uma bisnueada aqui, eu nem preciso ir pra cá agora, mas... Inclusive vamos focar no objetivo, depois a gente explora e tal. Vamos pra onde a gente tem que ir... Eu acho que essa ponte que eu ia me levar pra onde eu tinha visto aquele do cagão, né? Os mods Divinity são muito bons, mas os mods Baldur's Gate também devem ser muito bons. Atrapamento Goblin. Na próxima vez, Gribble Biond. Brilhante! Dá pra tentar cortar a guarda por aqui, se a gente quiser. Eu acho. Deve ter armadilha, no entanto. E também tem outro caminho que parece ser por... Não, por aí não dá não. Só se eu vier pra cá, a gente sobe aqui. Aí ele vai pegar esse Goblin aqui de surpresa. Surpresa não, porque ele já tá atento vendo pra gente. Mas pra esquerda provavelmente é o melhor caminho. Ou não também, né? Vamos ver. Eu vou pra esquerda porque me senti melhor. Ele puxou de água? Ah, não. Que história? Vamos passar pra cá, mano. Que armadilha aqui. Parece que você está atento. Então, né? Percebi que tinha armadilha, né? Obrigado aí por ter avisado, Brawl. Deve ter avisado. Este lugar está atento. Pois é, né? Não sei pra onde chegou aquilo ali... Se possível, não pisa na armadilha e tal? Atento. Preciso. Bateiro também. Charcos ensolarados. Por que teria como vir até aqui se não tem nada aqui? Hum... Enfim, não sei. Vamos voltar. Vou desarmar porque eu sou muito pica de Ladino, velho. Dá licença. Como eu estava dizendo, eu sou muito pica de Ladino. Não sei nem como, velho. Dá licença, mano. Como eu estava dizendo, eu sou muito pica de Ladino. Como eu estava dizendo, eu sou muito pica de Ladino. Aqui a gente conseguiu cortar a boa parte da guarda. Já é uma vitória. Depois que a gente mata a liderança Goblin, a gente pode voltar aqui e acabar com os remanescentes. Não tem problema. Obviamente eu estou jogando como eu faria, né? Se eu estivesse pensando como jogador de RPG PC, eu ia falar XP, foda-se, vamos pra cima, né? Eu tentaria evitar esses caras aqui também, se possível. Aí vai chegar um pouco que a gente vai ficar encurralado. Esse cara vai ver a gente também. Então... Vamos startar aqui pro Gale. Jogando... Jogando... Estirando aqui. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Não, não. Cadê a minha besta, mano? Então, não sei o que aconteceu, mano. Parece que as coisas continuam se rompendo aqui. Você está com medo. Você disse que as alegrias podem ser terminadas. Na verdade, isso poderia ser muito não alegria. Quarenta por cento é foda, hein? Leve embriaguez, o que isso faz? Mais dois de força, desvantagem, inteligibilidade, pontos de carisma, destreza. Chicotada nele. O último momento elevado, sobrepeso. Oxe, eu deixo o meu tudo de sobrepeso, nem estava. A bruxa. A bruxa. E aí tio, boa noite, tudo bem? Aparentemente o bebê verde fica o cara mais forte, mano Essa é a lição que o Borussia está passando pra gente Não tem tempo para gastar Não tem tempo para se concentrar Estou indo para lá Vamos aí, um desse e um desse Calma que tem outro Ah, não é possível Literalmente Mano Onde que eu vejo o valor da minha rolagem de dados aqui? Até agora não estou entendendo Onde que ela aparece? Não era pra estar aqui? Ah, ali, eu tirei oito Foi isso, eu acho Ou foi oito de dano? Só que eu errei Estou confuso Fracassou, amigo Que isso? Tomei muito dano Escolhendo tudo Tá, eu não sabia que ela explodir Falcões vão ser feitas Olhando para trás Não conhecia essa magia Ai, como eu estou cheio de lixo Que tristeza Agora dá para ir para o acampamento Direto também Mas por enquanto está safe Se eu achar um fast trail Eu volto lá e vendo Depois a gente Segue viagem Pior que não é para cá não Está que nem eu Quando eu joguei pegava até garfo Aí eu pego tudo E aí, TGC, boa noite Tudo No Divinity eu sou conhecido Como o maior vendedor de artes Vocês tem que saber Aquelas terras de... Como é que era o outro lugar? Rivelon Sou o maior vendedor de artes Mano, não sei nem como Tá, pô Isso é uma festa aqui Dá ou não Cart roubada Mas eu não vendo Eu nem sei quem você é Mano, fala aí pro professor Xavier Já fala, peraí Um homem mais jovem Com um rosto Com um sorriso E um jovem mais jovem Com um olho mais jovem Estas são meus escolhidos Eles falam para mim Ajudem na sua procura Para a arma E você será valente Para se sentar Ao lado deles Na minha presença Não Não O bravo 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 Está quellada O artefato O que está fazendo Hummm Essas visões O que acabou de acontecer Não A resposta se presenta O artefato É dormido A voz E a visões São Um Braum, mas eu não tenho nada pra dizer, o bagulho era seu, velho Ele tem jeito que agora o Pika tem que gostar comigo, velho E ela tá cagando já, foda-se, não é mais meu problema Mas então, como eu tava dizendo, mano, os caras anunciou o desenho do X-Men dos anos 70, a gente vai voltar, né, vai picar todos novos Porque desenho é pica, tá? A musiquinha é um clássico É, eu não sei como é que eu vou explicar aquela desenha, mas... Nerfar a bunda da Vampira, isso já é... Já é sabido É, o que tal a gente entra lá e bate em todo mundo? Parece que eles capturaram-se a barra Se você for um maluco Goblin-kind vai teaz você e frowne você quando revés Seu nome é Draur Ragslin, seu voz absoluta Discussão Com um braço e um pedaço Com uma pedaço e uma pedaço Draur Ragslin, um grande trabalho do Inn Capão Fez! O inn... Burnt to ash. O captives eram muitas. O goblent kind Há reduzido eles A cowering filfênia. Então, levanta os goblets E levá-los com orgulho. Peguei, Ragslin. A verdadeira alma Há lede você colar. Ha, ha! Ha, ha! Burro! Sai do palco! Ha, ha, ha! Pragulosa? Galidez? Eu não sei que idioma é esse. Vem aí, você turnip! Ha! Quais... Não! Desculpe-me! Peguei, Ragslin! Pegue, 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 Ragslin! Ah! Você se rompe! Espera! Espera! Pegue, Ragslin! Pegue, 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 Pegue... Pegue! Ah! Olha o que você fez! Pegue! 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 Então tá. Esse cara parece pelas pessoas que fazem fanfic, coisas assim. É tipo isso. Ih, tem um robbercador aqui, hein. Tem um robbercador aqui, hein. Martelo da condenação. Martelo da condenação. Ah, é duas mãos. Mas o grande livro de Grudges... ... resta completo. O que você faz? Tô pegado pelo processo de 41 meses, Residu! Sbola pra lá pra eu. Vamos remarcar os horários do RPG? Ih... 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 Como é que tá os seus horários agora? Aquilo horário já foi difícil de marcar, mano. Putz, aí ficou difícil Vendi a roupa do Elastara mesmo, quero que se foda Primeira distância do salto, luva de arquearia Espada larga em duas mãos, clava grande em duas mãos também A gente vai indo as coisas de estar com a Lieselk também O cara nem deve estar achando esse ganho, eu estava indo um monte de coisa de Goblin pra ele Nossa, eu não sei conseguir esse negócio aqui, igualzinho do meu primo, quer do seu primo mesmo A gente vai indo, eu tenho outros clientes Estou ansioso para a batalha Estou pensando em bater em todo mundo Peraí, tem um Fast Rail aqui, deixa eu pegar o Fast Rail antes Estou pensando só em bater em todo mundo Estou pensando em bater em todo mundo Não sei na fácil, com certeza Mas... Eu não consigo, é mais forte do que eu Goblin é uma coisa que eu não tolero Eu sei que Goblin é uma raça não jogável em D&D Mas eu não assinei nada sobre isso para falar que eu aceitava ou não Então, na minha concepção, Goblin tem mais do que se foder Tudo só vai para um jeito mais intuitivo Pô, mais intuitivo que matar todo mundo? Aqui ó, barril de vinho flambegente, começa aqui já Já põe aqui nessa mesa aqui ó Peraí, vem pra cá Não por uso comunal, parece O melhor para mostrar um pouco respeito Ou um pouco mais louco Ah, vou mostrar para vocês aí a parada Vou mostrar para vocês o respeito que eu tenho O que eu fiz com o seu respeito aqui? Filho da puta, pegou o barril, mano O cara tirou o barril, mano, acredito Ah, qual é, mano? Então eu quero mais é que se lasque Então eu quero mais é que se lasque Foda-se Confia, galera Até o comerciante veio Mas já vendi tudo para ele Então eu quero que se lasque Foda-se E caralho E caralho, os caras tem um guarda assim 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 Ok, recuar Essa é a magia que me explodiu lá O que isso aqui faz? O que isso aqui faz? O que isso aqui faz? É que a gente gira o usuário com ataca corpo a corpo e esse efeito termina Sim, com certeza, daria o Ibram ao mesmo normal Sim, com certeza, daria o Ibram ao mesmo normal Sim, com certeza, daria o Ibram ao mesmo normal Mas, estou interpretando o que eu faria E eu não toleraria ficar com o Goblins aqui, mano Deve ter gastado tudo aqui porque não dá para ir te brincar não, mano Bem, muito para a paz Isso, fica aí Vai tomar um strom dos dois De novo Ih, acabou o strom na verdade Ué Ah, já contou com o gasto em uma ação quando eu startei? Tá bom Não tem muito o que eu posso fazer, né É só entrar em furtividade Ah, tá. Eu estou se tratando em furtividade Ah, mais que eu acho que não teria diferença Achei que não teria diferença Ah 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 Boa, para a gente tirar a benção dos caras, será mais importante para mim. Estou preocupado com essa lindeza que está vindo só. Vamos soltar aqui um Brandeer. Estou com uma magia concentrada, então não dá para soltar a outra. Agora vou tentar matar essas arqueiras. Não tenho mais estrondo. Eu tenho mísseis mágicos. Vamos. Dá para a gente tentar andar até aqui, perigoso para o mago, eu sei. Soltar 3 mísseis nesse. Que 1 ou 2 não ia matar, então agora eu volto para cá. Deve ter colocado o burdão para dormir também. Está aqui agora. Aqui é todos os alvos, não é só inimigo. Todos os alvos na luz ficam visíveis e tem rolagem de ataque contra eles tem vantagem. Deixe-me ver, deixe-me ver. Deixe-me ver, deixe-me ver. Emaranhar. Não pode se mover. O rolaje de ataque contra o alvo tem vantagem. A rolaje de ataque e destino e destino e destino. O alvo tem desvantagem. Ajuda. Então eles passaram. Tinha que tentar né? Ai meu deus. Tinha que tentar né? Segura ai querida. Segura ai querida. Segura ai querida. Vamos vir até... Qual que é o alcance da chama? Tá. Vem até espinha abaixo de óleo. Vamos slamejantes nessa galera aqui. Acho que vai explodir tudo. Mas vambora. Ficou com medo. Matou o outro. Mas não morreu. Tomei do bicho com medo. Cadê? Boa noite. Vamos. O que mais posso fazer aqui? O nosso descontado tira pouco né? Um D6. Vamos no jato de veneno. 45% é foda. Toque necrótico. 80% já é melhor. O que mais é foda? Outro ataque... Ah, errei o outro ataque. 2x16 mais 3, 1x4. Ainda vamos, essa aqui dá mais dano. Nada vai estar no meu caminho. Nem peço muito. Para você! Outro passo em frente. Tormento! Não está funcionando, é um puxar o agro. Tira-me aqui! Não tira nada de vida. A morte, você não vai me levar. Eu não queria voltar para ter que fazer isso, mas... É isso ou você morre. Tira-me aqui! Tira-me aqui! A vitória espera! A vitória é de você. Eu sou chata de vingar agora, minha querida! Ela deu um golpe tão foda que nem animação ela precisou. Ela olhou para o bicho e o Phil... Oi! E o som veio depois. O golpe dela foi tão forte que não teve animação e o som veio depois. Respeita, né mano? Tivemos a pressão. O que é isso? O que é isso? É hora de atrasar. No movimento. O que é triste? O que é isso? O que é isso? Quando eu vou... O que é isso? O que é isso? Deixa eu ir O que é isso? Eu sou a fúria... Eu sou a morte... Ui, que dano, velho! Dá licença que agora eu vou colher os frutos do meu trabalho, tá? Muitos duvidaram, falaram, é isso aí que vai dar wipe! Estamos só começando, foi só cometer de boas-vindas. Vou parar de pegar esses loot de armadura, eu acho. Ah, pô, 300 de ouro, velho! Tô rico! Eu deveria ter um pouco de restante, eu tenho que manter mais caro. Eu já comprei um aqui agora há pouco, né? Dá 13. Será que o guia pode usar, esse bom de perdas? Acho que não, né? Armadura média, mago não tem proficiência com armadura média, nem se dá. Ah, eu tenho o toque mágico. Então eu vou deixar com você mesmo, querida. Um segundo. Foi wipe, mas não o deles, né? Quer dizer, não o nosso. O que mais que eu quero aqui que você tem? Escudo reforçado é o que eu tenho, ferramenta de ladrão. Aqui eu tenho zero respeito pro Goblin, mano. Interpreta isso como quiser. Qualquer universo que eu jogue de anão é dever moral do meu personagem odiar Goblins. Qualquer universo que vocês tenham realizado, diria. Não há trocações, por favor! Se eu for preço, river Wences and apps. Normalmente eu gastei muita coisa nessa brincadeira. Antes da gente continue a brincadeira aqui. Acertar que eu estou cheio de... De recursos para gastar aqui. Recuperar os slots de magia e tudo, e caralho, bater o remorso, caralho velho, essa briga foi foda, mano. O ar está pesado, a moestia derrota na sua cabeça, a dor derrota em seus dedos. Tocar sua boca para os dedos, limpar o suor da sua testa, vamos limpar. As suas mãos se tornam quando se aproximam. A sua cabeça permanece derrota, não importa o quanto você limpar. E o que é isso? Chukil-gek-vlaketh-mazathok! Você pode sentir ele caindo por você? Tendrils caindo na sua peça, agraindo o seu coração, A sua cabeça permanece derrota. A sua cabeça permanece derrota. A sua cabeça permanece. Eu posso. Eu vejo em você. Eu sento em mim. Nós perdemos. Eu vou ser rápida com a mão. Primeiro você, depois os outros, depois eu. Eu consigo. A sua cabeça está interrompida. Você senta um toque de desigualdade. Um toque de desigualdade. A sua cabeça permanece. É... Explorar a mente de Laisel, eu não preciso saber o que ela está pensando. Mas eu sou um cara muito sábio. A medicina eu acho que também estaria. Eu não sou um cara muito persuasivo, mano. Não, não vou matar ela, mano. Cara, vamos explorar a mente dela primeiro. Sobrepeso extremo. Ai, é foda, mano. Por que eu tenho sobrepeso extremo, mano? Nem peguei direito. Um shiver correu em sua mente. Você se sente... Sabe... Laisel, o medo de você. Não o medo da morte. Mas o medo da insignificância. O grande guerreiro Laisel. Não é uma falha do tipo dela. Ela não vai usar a arma de silva. Não vai usar o dragão de silva. Não vai usar o dragão de silva. 永遠o desconhecido. Para a grande liga Lich, Vlacheth. Ahn... Seja forte, você sobreviverá. Você agradará a sua rainha. Pronto, resolvido. Eu não vou deixar o dragão de silva. Eu vou ganhar a honra do Vlacheth. Confia. Eu vou esperar. Mas conhece isso. Eu estou assistindo. Se a doença não passar, vem a noite. Eu vou terminar todos. Eu vim apenas no tempo. Você transforma. Você transforma. Meu Deus. Meu Deus, velho. Flashback da guerra aqui, mano. Pelos nove infernos. Quem é você, mano? A sua salvação. E não pela primeira vez. Eu te salvava antes. Como arombrar uma prova se ela não viu? Você tem um ponto. Ah, ela que é a minha Jedi? E eu estou aqui para te salvar de novo. Não se preocupe. Você não vai se tornar um Mind Flayer. Não enquanto eu estou aqui. Eu vou proteger você. Obrigado, Mestre. Literalmente eu. Exatamente, mano. Eu não querendo matar meus jogadores aí. Mas não se preocupe, amigo. Eu sei que você só tirou críticos. A sessão inteira. Mas se você rolar agora. Mais uma vez. Eu te garanto. Que você vai conseguir matar o bicho. Aí, às vezes, uns caras tiram valor. Que assim, está muito longe de acertar. Mas eu deixo eles acertarem. Só para falar que acabou. Para não deixar a pessoa triste. Não, eu vou aceitar algo. You son of a bitch. A gente pode trocar o cenário. Está muito lagado isso. Nós não temos muito tempo. Então, escute bem. Há um grande potencial dentro de você. Ele vem daquele Parasite. O seu instinto é resistir o poder que ele dá. Mas você deve acertá-lo. Nurturá-lo. Eu vou mantê-lo de consumir você. Mas por causa dos dois de nós. Você deve aprender a wieldá-lo. A luta por causa dos dois de Feiron. Uma luta por causa da sombra. Uma luta por causa da que perdemos. Por agora. Você poderá mudar isso, mas apenas se você aproveite seu potencial. Eu tenho que ir. O inimigo está acabando. Eu vou voltar. E os Terminadores juntos. Eu vou voltar. Acontece agora. Você vai se sentir melhor. Eu prometo. Esse dia foi louco. Que jeito estranha de acordar né. Consumindo parasitas. Encontre parasitas devoradores de mentes ao redor de faero e de mentes infectados. Você pode consumir os pareceres dos poderes de Illity. Eu quero. Eu quero ficar super pesado. Do nada meu peso explodiu. Porque eu peguei um barril de vinho e falei. Gente eu não sei da onde. Mas beleza né. Simplesmente surgiu um barril de vinho comigo. Ninguém quer falar comigo. Assim que a gente vai fazer de verdade. Ninguém quer falar comigo. Isso mesmo então. É muito estranho isso de você voltar para o mapa e todos os bichos poeiros gritam ao mesmo tempo. Temos que encontrar uma casa antes de estar muito tarde. Temos que encontrar uma casa antes de estar muito bem. Temos que encontrar uma casa antes de estar muito bem. Temos que encontrar uma casa antes de estar muito bem. A statue da Saluna. Essa casa deve ter sido desesperada. Então eu precisava achar também o vôo daqui dentro. Então. O goblin ali. O que que tem o goblin? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não vi. Calma ai. Eu quero ver. Ah esse goblin aqui? Sem entender nada? O que aconteceu? Todo mundo morreu. Deixa ai. Depois a gente fala com ele. A gente passou uma mensagem. Boa tarde. Oi! Não tem uma festa aqui. Nós estamos fazendo o trabalho absoluto. O que funciona? Como o símbolo flores. O poder ocorre através de você. Autoridade. Um aqui em cima. Ah tá. Um aqui em cima. Um aqui em cima. Um aqui em cima. Você vai dar um probleminha, hein? Não entendi, os bichos simplesmente deixaram de ser hostil do nada? Wtf, eu não entendi nada Se eu chamar reforço? Sim, é um braão virou doido O que aconteceu aqui, Gale? O espírito de Gale não tem nada, ele tem desvantagem entre a resistência de constituição Pô, ele nem falou que iria comer o negócio, mano Acabou o reforço de vocês Eu vou ascender Não há tempo para gastar Isso não funcionará Ah, caralho, velho Isso, fica aí que eu vou dar um brandinho Aaaaai, doeu O lobo sabe descer a escada? Ih, caralho, o lobo desceu na escada ou não? E ainda deu um gritinho Segura, mais erro Isso foi legal ou não, tá? Isso aqui é a concentração? Vamos pegar esse cara aqui em cima Ainda? Ah, velho Você errou, porra da morada Boa, compensou Ah, velho Um brawn virar lobo é um pouco cômico? Oxe, por que? Tem pavor de lobo? Oxe, essa informação não chegou pra mim não, mano Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Procure algo mais Não Pois só, Alasel subjulego Creator Destroyer They strike with precision O que é isso? E aí ninguém me levou outro Uma chave grudente Esse amo parece pica Teste resistência de constituição mais um Tá, esse amo tá mais anão pra mim O outro amo tava este bem Uma toca? Por favor Rapaz eu quero pegar uma toca neste momento Não sei se eu quero não Por favor não puxa aqui de cima Mas o Esteuron deu uma salvada aqui Mas o grande livro de grudges E o inglês O que é tudo É tudo bem A professora é de 47 meses Uma das rodas de apoio Cara pode deixar que eu vou fazer a build O mais torta possível Pra você ficar bem incomodado Fica tranquilo A questão aqui é a rolagem Nunca é o atributo Qualquer seção de embira que você for jogar é assim Vem um novo truque Luz, prazer, chama Vou de luz Tem silêncio preparado, mas eu nem usei Silêncio Nossa, que complicado Aliado, ganha resistência Todo dano em mais um Em sua classe de armadura e teste de resistência Cada vez que o aliado sofreu dano, você sofreu a mesma quantidade de dano Complicado isso aqui Talento, uh, aqui Putz, isso aqui eu vou passar 5 horas pra escolher, mano Não me falem quanto talento que eu posso pegar, tá gente? Porque eu quero escolher Aumento uma habilidade de mais 2, duas habilidades em 1, não Mais um de carisma, não Mais 5 de bônus de iniciativa, não Atleta, não Investida, não Especialista em balestra Quando faz o ataque de balestra com alcance corpo a corpo, as relógias de ataque não possuem desvantagem Não Ao sofrer um ataque enquanto impõe uma árvore sofisticada na qual você é proficiente, você pode usar a sua reação para acrescentar o seu bônus de proficiência em sua classe de armadura, possivelmente evitando o ataque Não Não me destria? Não Escavador de masmoas Tem vantagem em teste de percepção feitos para detectarem objetos escondidos e em teste de resistência feito para evitar ou resistir armadilhas Você ganha resistência aos danos causados por armadilhas Interessante E encaixaria um pouquinho Você recebe mais um de constateção? Não Quanto são os meus atributos? 10, 14, 14, 8, 17, 12 Seu ataque de magia ignora a resistência a um tipo de dano de sua escolha Hum, não Quando você causa acerto crítico ou mata um alvo com um ataque de arma corpo a corpo, você pode realizar outro ataque corpo a corpo com uma ação boa no mesmo turno Como um clérigo de domínio da guerra, também pode ser Ataque-se com arma corpo a corpo, nas quais você seja proficiente, seja imponente com as duas mãos, nos armas de duas mãos Armadura pesada, já sou proficiente Mais 3 armadura pesada, mais 1 de força, tem um máximo de 20 Dança de ataque não mágico, também dividindo em 3 Enquanto você tiver uma arma contra pesada Não Mas onde for, sorte 3 pontos de sorte que pode usar para ganhar vantagem em rolação de ataque, teste de habilidade ou teste de resistência Ou para fazer o inimigo rolar novamente em suas rolações de ataque Mata magos Para uma criatura, conjure uma magia, seu alcanço para o corpo, você possui vantagem em todos os testes de resistência contra a ela e pode usar uma reação para atacar imediatamente por virador Os limites que você atinge e possui desvantagem em teste de resistência e concentração Não Seção de magia, não tem nada que eu quero aqui Não Armadura média também já tem proficiência Sobre o resultado de movimento, aumenta terrenos difíceis Não, deixa mais lento quando sair disparado Não Também não precisa disso aqui Mas tem arma longa? Não Mais 1 de habilidade? Não Não Também Não Ao fazer ataques armados corpo a corpo, você rola seu dado de dano duas vezes no resultado mais alto Esse é interessante, mas não para a clériga É... Quando o inimigo estiver em alcance corpo a corpo ou atacar uma aliada, você pode usar mais reação para fazer um ataque com arma contra esse inimigo Uma avaliada não deve ter o talento sentinela Se ganha vantagem em taques de oportunidade e quando acerta uma criatura com um ataque de oportunidade, ele não pode mais se mover para o lance do turno É interessante Frango de tirador? Não, mas tem escudos Se uma magia ocasionar um teste de resistência de destrilhas, ele pode usar sua reação para se proteger e diminuir o dano Em um teste de resistência bem sucedido, você sofre apenas metade do dano Multiperícias? Não Tirador de magias? Não Não Mais 2 de vida para cada nível que for ganho Hum... Interessante Isso aqui é uma vantagem em teste de resistência para manter a concentração em uma magia Você também pode usar uma reação para congelar um toque chocante em um alvo se movendo fora do ataque corpo a corpo Seria mais 1 de força ou destrilhas até a máxima de 20 Putz, eu estou entre em sobrevida Um gerador de guerra Sentinela Ou... Qualquer outro que eu tinha visto? Acho que é esses Estão nessa dúvida, né? Então, eu estou pensando porque eu gosto de raio É então, e também por causa da concentração Esse aqui ajudaria muito para manter bem essas coisas tudo Acho que eu vou com esse aqui agora E depois eu pegaria outra coisa Porque eu posso manter bem todas essas coisas aí Aí eu ganharia vantagem deste resistência para manter a concentração E... Mais rede de oportunidade Vai esse aqui Vai ajudar bastante Meu negócio é o meta É fazer o personagem quebrado Cada um, cada um, né mano? Se você se divertir assim, ótimo Mas não tem jeito certo de jogar, né? Porque a gente se divirta Pense nisso Seu cajado clave se torna mágico Por causa 4 é 11 de dano de confusão Ou você pode usar a habilidade de conjuração para as rolas de ataque Tá lento, agora pra druida Vamos ver Não pode ter mais que a armadura pesada Pra druida Precisa ter menos sabedoria, né? Agora eu posso virar um roteiro as profundezas De logo foi isso Resolva de vida máxima Isso aqui tinha este galatas? Tinha Então, mas ela não ser surpreendida Eu não sei se Se é o melhor pra gente pegar agora Você aprende duas magias rituais e a sua escolha Putz, eu gosto de coisas de rituais, hein? Não sei quais seriam as opções que nem tantas Deixa eu ver Falar com mortos Convocar familiar Passos longos Salto primorado Disfarçar-se Falar com animais É... Não gostei Achei bosta Estrelato Duelo defensivo Até o momento Acho que eu tô com alerta Por enquanto, viu? Pra druida, por enquanto Tem nada que me interessou mais Esse aqui seria muito bom Se eu tivesse um multiplicador de força Já que os ataques de bicho selvagem é desarmado Pode ser o alerta Vai por enquanto Acho que... Sei lá Poder elemental faz o que? Se os ataques a magia E magia ignora a resistência Um tipo de dano de sua escolha Após gerar magias desse tipo Você não rolará um dos dados Poder elemental pra druida é massa, hein? Putz, tem elétrica e critrovão separada Eu gosto dos dois Teria que ser ácido, né? Por causa do... A magia dos esporos A magia dos esporos é ácido, né? Era pra procar, mano Porque quando eu matei Com um bicho Com um ataque desarmado Alguém conquista de ataque desarmado Então... Era pra procar Esporo não é? Não, não é possível Tem que ser, mano Ácido Não tem como não ser É necrótico? Aí é foda Ah, então eu não vou pegar esse agora, mano Porque eu não sei que tipo de magia que eu vou focar ela por enquanto Vamos com o alerta, mano Bom, guerreiro eu iria claramente com esse daqui, ó Qual que eu tinha visto aqui? Qual que eu tinha visto pra guerreiro que parecia muito bom, velho? Esqueci o nome Arame destria? Não Destria superior em armas? É esse daqui, ó Quando você causa um acerto crítico ou mata um alvo com ataque de arma corpo a corpo Você pode realizar outro ataque corpo a corpo e passar um bolo no mesmo turno Seria similar ao trespassar, né? Ataques com arma corpo a corpo, nos quais você seja proficiente e esteja bueno Uma com as duas mãos podem causar mais 10 de dano Alguém de menos 5 de penalidade em rolar de ataque Você pode desligar e desligar isso Esse daqui parece muito bom pra mim, né? Não sei se tem um melhor Mas... Por enquanto esse é o mais pica Então vai esse mesmo Por último Mano Gale Um truque Bolha ácida Causa dano a cada criatura atingida Um dos eu já peguei Consegue de vantagem na sua próxima rolagem de ataque Dá pra usar esse aliado? Ou nem? Acho que não, né? Tem uma ilusão aqui para criaturas próximas a investigar Toque chocante é bom Acho que eu vou com toque chocante Eu gosto de choque, vocês me conhecem Pensei nessa da ilusão, mas... Acho que não vai ser muito útil para mim Magias Vamos de... Coroa da loucura Nuvem de adagas Nuvem de adagas Se o ataque fica desfocado, agressores tem desvantagem Rolagem de ataque contra você Forma criatura maior ou menor Isso do afeto dano e é da arma Estragibilidade e resistência envolvendo força Aumentar meu ganho de tamanho Isso é interessante Arma mágica Flecha ácida de Melf É bom Refressos Opa Margem ilusória para a magra é maravilhoso Cara, algum bicho mordeu minhas costas Estão passando para cá Morrer aqui Teia não Esfera cromática não Sala aprimorada não Ficar familiar não Recuo apressado Não Gargalhada nefasta de taxa Cara, eu vou de... Eu vou de aumentar e reduzir Só porque Parece pica Magia Aí me pegou Aí cê me pegou Sobrevida pode ser interessante Porque mago quase não tem vida Vai ajudar ele a alma Iria de vinte... De vinte e seis para trinta e quatro a vida dele É bem bom Mas... Com gerador de guerra também Mas A mago não tem muita magia de concentração É mais... Na hora, né? Claro que tem bastante Já peguei para mim Pô cara, aumentou a vida dele pra caralho Como que não vale a pena? Aumentou oito a vida dele Atirador de magia também pode ser interessante, hein? Quando você aprende um truque Quando você aprende um truque O número necessário para causar um acerto crítico com a magia da reduzida em um Esse efeito pode acumular Parece interessante para ele, velho O elemental ou qual que é o elemental? Poder elemental? Ataque magia que não é resistente Ah, mas tem que escolher um elemento É... Eu vou testar esse aqui do truque Eu acho que parece interessante Raio místico eu vou pegar Eu vou testar esse aqui do truque Ei...